Dia 9 de abril ficará marcado na história, nem o coelhinho da páscoa vai nos atrapalhar. O canal O Abel Joga orgulhosamente apresenta Comcast Cup O Abel Joga Edition, o evento que já rodou o mundo e agora chegou ao Brasil. Patrocinado pela maravilhosa empresa Nóis. Serão 8 provas insanas e extremamente divertidas, onde 10 equipes disputarão por um prêmio de 500 dólares. E quem estiver assistindo também vai participar com seu voto e pode mudar o rumo dessa história. Durante as provas os jogadores serão desafiados de formas muito diferentes, como... Quem será o melhor sobrevivente? Será que sua equipe está pronta para detonar o rock'n'roll? Música Quem será o mais rápido em uma corrida de doedicos? Desperte o Da Vinci que há em você. Você tem sorte? Escolha a caixa correta e seja um vencedor. Música Treine seu arremesso, porque os dodôs vão voar novamente pelos ares. Música Mas nem tudo é competição. O mais importante deste evento será a diversão, o encontro de amigos e o fortalecimento de uma comunidade que cresce a cada dia. E apesar de toda a disputa, no final todos comemorarão juntos ao redor de uma mesa, lembrando os bons momentos que passaram. Música Então, para você garantir a sua participação neste evento, basta clicar no link na descrição e preencher o formulário. Lembre-se de preencher tudo corretamente ou você pode perder a sua vaga. Serão somente 50. Já acessa a nossa Discord e fique por dentro de todas as novidades. Marque 9 de abril, às 15 horas, na sua agenda e faça parte deste momento épico da comunidade brasileira de Ark Survival Evolved. O evento será transmitido simultaneamente aqui no YouTube e na minha Twitch. Obrigado a todos pelo apoio e carinho. Boa sorte. Música Música Música